Aí você acha que o clima vai ficar tranquilo, vai ficar de boa, vai ficar tudo ok, mas não fica não. Agora a Márcia ficou pé da vida com a Gina, a gente vai ver isso nesse momento, já vai se inscrever deixando aquele seu like. E um recadinho rápido, eu criei um outro canal chamado, o canal é do React do Sena, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado desse canal, se inscreve lá pra dar uma força, beleza? Bora pro vídeo. Isso, então eu não tenho dificuldade, isso, sou mesmo que eu utilizar uma coisa, graças a Deus, agora eu vou te falar uma coisa, Eu sou uma jogadora olímpica, eu graças a Deus onde eu cheguei, Jen, eu não cheguei com fofoquinha nem com blá blá blá, não. Nem eu, nem eu. Eu não cheguei, sabe por quê? Com alguém me escurrando ou me chovando. Nem eu, nem eu, não grita comigo, me respeita porque eu te respeito. Eu não tô te listando, você me mandou falar baixo, eu falei. Fofoquinha não, eu achei injusto porque você falou que ia levar ele pra final com você. Tá, pega filho, o negócio ficou feio agora, ficou mais pesado. Enfim, basicamente estão tretando aí. É, o Márcio, é igual eu falo, eu prefiro não, eu não gosto de comentar sobre a vida da galera aqui fora, né? Quem me conhece aqui sabe que eu não fico fazendo comentários das pessoas aqui do lado de fora. É rara as exceções que tem algumas que tem que ser ditas. Por exemplo, o do Laranjinha, eu falava que ele agrediu a ex-mulher porque, assim, isso é uma coisa grave. Não dá pra deixar passar assim, ah, entendeu? Não dá, não dá. Você pode falar aqui várias coisas, mas é uma parada que não dá pra deixar passar, entendeu? Ainda mais quando ele fala lá, aquelas outras questões lá pra cima do Lucas. Ah, peidou pra cariúcho. Tipo, o Lucas tinha que peitar a cariúcho, que é uma mulher, entendeu? Aí, às vezes, uma hora ou outra, a gente tem que fazer, pegar coisas aqui de fora. Ah, Márcio, eu prefiro nem fazer. Mas se ela, na vida, for o que ela é dentro desse game aqui, puta merda, aí cai, lascou, aí não tem como defender. Mas eu prefiro não opinar porque eu não conheço a história dela, nem sabia da trajetória dela. Não é do meu tempo, né? Eu tenho 24 anos, enfim, eu acompanho muito esporte, mas não é da minha fase, não. Enfim, a gente segue a companhia, deixa aquele seu like. Muito obrigado ao comentário de vocês nos próximos vídeos. A gente tira um tempinho pra dar uma lida aí no comentário de todos vocês, belezinha? Obrigado e até lá.